Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer hoje um pãozinho de amendoim semi-integral? Pãozinho de amendoim semi-integral fofinho, olha só, olha que fofinho o nosso pãozinho, ó, semi-integral, facinho de fazer e fica maravilhoso. Pensa numa delícia, o cheirinho de amendoim. Vamos para a receita do nosso pãozinho de amendoim semi-integral? Então vamos para o nosso pão semi-integral, não é totalmente integral, ele é semi-integral, nosso pão semi-integral com amendoim. Aqui eu tenho 300ml de água que eu vou usar, aqui eu tenho, ó, eu tenho 3 xícaras, eu vou usar 3 xícaras dessas aqui, ó, 3 xícaras dessa de 240ml de farinha de trigo, 3. Eu tenho 2 também, 2 xícaras, a mesma medida ali, ó, 2 xícaras de farinha integral. Aqui eu tenho 100g de amendoim triturado, ó, 100g de amendoim amendoim triturado. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sobremesa de sal, 10g de fermento, fermento seco. Aqui eu tenho 2 ovos e aqui eu tenho meia xícara 240ml de óleo. Vou misturar esses aqui, ó. E a água a gente vai usar aos poucos, pode ser que vá tudo, pode ser que não vá. Se faltar a gente pega mais, a água é sempre que não vá aos poucos. Ó, já misturei todos os secos, tá vendo? Agora vamos colocar os 2 ovos. Ó, dá uma batidinha nele pra desmanchar a gema. Vamos acrescentar o óleo. E a água a gente vai colocando ela aos poucos. Estão escutando a chuvinha? Tá uma chuvinha tão gostosa aqui, gente. Choveu a noite inteira. Ó, vamos colocando aos poucos a água, tá bom? A água depende do tamanho do ovo, da umidade da farinha. Por isso que a gente tem que ir colocando aos poucos. Vou virar aqui na mesa pra ficar mais fácil. E aí, tá chovendo? Aqui choveu. Uma chuvinha, sabe, assim, não muito forte. Tá chovendo ainda. Ó, agora dá o ponto, hein? Olha, pelo jeito aqui não vai mais água, hein? Se for, vai pouca coisa. Bom, não dá mais água aqui não. Depois eu falo pra vocês a quantidade de água que sobrou daqueles 300ml que eu peguei, tá bom? Agora é só um nito disso aqui, ó, e sovar por uns 10 a 15 minutos, viu, Mari? Vamos sovar por uns 10 a 15 minutos, hein? Ó, não vai mais água não. Tá vendo? Olha só, não tá grudando na mão, mas também não pode ficar uma massa seca, viu? Porque o pãozinho, aí não fica fofinho. Ó. Agora eu só vou sovar 15 minutos, depois eu mostro pra vocês como que ficou sovado a 15 minutos. Ó. Já sovei a massa. Olha, a massa, quanto mais a gente sova, mais fofinho fica o pão, tá bom? Ah, e a água que eu usei é água morna. Se você... Esse amendoim triturado é torrado. Se vocês não quiser colocar amendoim, vocês podem colocar castanha triturada, semente, girassol, semente... Qualquer semente que vocês quiserem colocar, tá bom? Agora é deixar 40 minutos a 1 hora aqui. Aí daqui 40 minutos a 1 hora eu volto, tá bom? Deixa num lugar bem quentinho. Cobre com paninho, guarda na pinga ou um filme plástico. E eu tenho a tampa, eu vou colocar a tampa aqui. Ah, vou mostrar a água. Sobrou... Sobrou 150 ml de água, ó. Eu usei... Eu tinha pegado 300, tá? Então eu usei 150 ml de água, mas que nem eu falei. É água, depende da umidade, depende do tamanho do ovo. Então sempre coloca aos poucos. Até eu dar o ponto. Então daqui a 1 hora eu volto. Vou colocar nessa bacia aqui, ó. Vou deixar aqui, 40 minutos a 1 hora. Vou colocar ela dentro do forno, mas o forno desligado, tá bom? Olha, eu deixei 1 hora. Tá vendo, ó? Eu deixei 1 hora ela crescer. Descansou. Agora vamos enrolar. Eu não costumo fazer pão grande, não. Eu gosto de fazer pão pequeno. Porque vocês sabem que eu congelo o pãozinho, né? Eu vou cortar os pedaços aqui e depois eu volto. Olha, eu vou fazer 10 pãozinhos, tá bom? Se você quiser fazer um pão só, pode fazer. Mas eu só vou fazer 10 porque eu congelo. Agora não tem segredo, gente. É abrir ou amassa. Abre a massa. Vem enrolando. Tá? Não tem segredo nenhum. Faz isso, ó. Esse lado aqui sempre pra baixo. A forma minha eu untei e enfarinhei, tá? Ó, untei. Um farinheiro. Farinha integral eu coloquei. Mas pode ser a branca também. E agora eu só vou fazendo isso, até terminar. Só abri a massa. Agora se vocês quiserem fazer bolinha, pode fazer bolinha. Quer fazer um pão grande, pode fazer dois pãos grandes aqui. Também o que vocês quiserem. Modelo também. Agora é só isso que eu vou fazer, tá bom? Pra caber tudo numa forma só, o que que eu fiz? Eu juntei duas bolinhas. Pra dar tudo numa forma só. Tá bom? Ó, tá vendo? Esse aqui vai ficar maiorzinho. Do que os outros. Aí vai caber tudo numa forma só. Eu não vou sujar outra forma, só pra pôr um pãozinho, né? Agora a gente tem que deixar isso aqui crescer até dobrar de volume. Uma hora, uma hora e meia, duas horas. Porque o pão que vai farinha integral, ele demora um pouco mais pra crescer. Tá bom? Depende do tempo também. Se tiver frio, demora mais. Como aqui tá chovendo, não sei que hora que vai crescer. A hora que ele crescer, eu volto. É isso aí, gente. É uma hora, uma hora e meia. Depende do tempo, tá bom? Tá escutando a chuvinha? Bom, eu vou colocar um paninho. Vou colocar dentro do forno. Desligado, tá bom? Depois eu volto mostrando pra vocês como que ele ficou. Olha, eu deixei o meu pão. Então, como tá chovendo, tá meio friozinho, demorou uma hora e meia pra ele dobrar de volume, tá? Ó, ó o tamanho que ele ficou. Então, vocês observam, se onde vocês moram for quente, vocês vão olhando, porque ele cresce mais rápido. É porque tá chovendo, tá? E tá meio frio. Agora eu vou pincelar ovo. Isso aqui é só ovo batido. O ovo. Peguei o ovo e bati. Não acrescentei mais nada. E vou pincelar aqui, tá bom? Forno pré-aquecido. Por uns 30 minutos, 35, 40 minutos. Os 30, 35 minutos. Mas vai olhando, tá? Depois de 30 minutos, vocês vão olhando. Forno 190 pré-aquecido. Cada um com esse seu forno, né? Olha, eu deixei 30 minutos, hein? Tá vendo? Deixei 30 minutos. Vou tirar daqui, deixar esfriar aqui no paninho. Não deixa esfriar na forma, não, viu? Que fica úmido. Deixa esfriar num paninho. Ó como que ele fica, ó. Ele fica fofinho, ó. Tá vendo? Ó. Ele fica fofinho. Bem fofinho mesmo, hein, ó. Quentinho a fumacinha saindo, ó. Olha que delícia. Quentinho. Agora eu vou colocar um outro paninho aqui por cima, pra deixar esfriar. Depois que esfria, bem frio, que a gente coloca dentro do saquinho e congela, tá bom? Pra descongelar é muito simples. Deixa em temperatura ambiente, ou coloca no micro-ondas, um minutinho, 50 segundos. Que ele descongela. Ou no forno, um pouquinho, pra descongelar, tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Nossos pãezinhos semi-integral de amendoim. Fácil, né? Viu como que foi facinho? E fica uma delícia. Bom, gente, então, essa foi a nossa receita de hoje. Se você viu a receita, gostou e não for inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça, gente, de compartilhar o vídeo, de dar um joinha, tá bom? Ativa o sininho. Bom, então, essa foi a nossa receita de hoje. Nossos pãezinhos de amendoim fofinho. Muito obrigada. Semi-integral. Muito obrigada.